Música Fala nas minhas costas, coisas que eu não vou saber Escondendo nos meus olhos livros que eu não posso ler Quanto segredo ao pé do ouvido o vento leva pelo ar Pássaro ferido que não pode mais voar Carta cartões, postais, recados vem de longe para me dizer Que hoje em dia o silêncio é de ouro Como serão as tercas que eu não posso visitar Devem ter me esquecido amigos que eu não posso ver Longe de mim o canto que eu precisava tanto escutar Que é da varanda grande de onde eu costumo olhar Um pôr de sol brilhante de uma canta boa de viver Quem levou de mim esse tesouro Em cada boca fechada uma caverna silenciosa Onde não vive nada além do segredo Em cada rolo fechado rola um planeta desorientado Onde não cresce nada além do medo Como serão as tercas que eu não posso visitar Devem ter me esquecido amigos que eu não posso ver Longe de mim o canto que eu não posso visitar Que é da varanda grande de onde eu costumo olhar Um pôr de sol brilhante de uma terra boa de viver Quem levou de mim esse tesouro Cada boca fechada uma caverna silenciosa Onde não vive nada além do segredo Em cada olho fechado rola um planeta desorientado Onde não cresce nada além do medo Falam nas minhas costas coisas que eu não vou saber Escondendo nos meus olhos livros que eu não posso ler Quanto segredo ao pé do ouvido o vento leva pelo ar Pássaro ferido que não pode mais voar Gata catacatões postais recados vem de longe para me dizer Que hoje em dia o silêncio é de ouro Onde não vive nada além do que eu não posso ver Onde não vive nada além do que eu não posso ver